Brevemente relatar o ocorrido. Então, na madrugada de hoje, o Ministério recebeu um ataque hacker, né? Então, esse ataque foi identificado de forma muito rápida. A empresa que presta o serviço de nuvem para o Ministério da Saúde bloqueou todos os acessos. Então, até o começo da manhã, o Ministério conseguiu reestabelecer todos os serviços que são prestados, mas ainda assim, alguns serviços estão indisponíveis, como o ConectSUS. Então, a gente não pode dar muitos detalhes do ataque, porque a Polícia Federal, enfim, o GSI, todos os órgãos de polícia e órgãos de controle estão investigando o caso. E eles pedem para não dar muitos detalhes com relação ao ataque em si, porque esse trabalho de investigação está sendo realizado para a gente não prejudicar o que está sendo feito lá. O Ministério está estruturando algumas ações que vão ser tomadas em função da indisponibilidade, em especial do sistema da vacina, mas uma decisão eu já posso anteciparar para vocês. Estive na Casa Civil e a gente vai postergar a vigência da portaria que trata das fronteiras, em especial aqueles itens que falam sobre a apresentação do certificado de vacinação ou, em caso contrário, o cumprimento da quarentena. A nova portaria, ela vem com um prazo de quanto essa postergação vai durar? Sim. O trabalho do time do DataSus, que está avaliando toda essa questão de reestabelecimento da base de dados, a gente ainda não tem um prazo concreto, mas por precaução, a gente vai publicar uma portaria hoje postergando por sete dias o início da vigência das regras que estão postas e iniciariam a vigir amanhã, sábado. Então, passarão a vigir no próximo sábado. A gente vai provocar formalmente a Casa Civil nesse sentido, já estivemos reunido com os órgãos. Assim que a Casa Civil receber, a gente vai publicar isso em edição extra de diário oficial, então com uma portaria postergando esses dados. Então, eu cheguei agora no Ministério, depois dessa reunião, vamos estruturar aqui algumas ações e vamos chamar a imprensa para poder detalhar um pouquinho mais quais são todas as ações que a gente vai tomar enquanto Ministério, em especial com relação à indisponibilidade dos serviços do ConectSus. Obrigado.